Depois de um esforço conjunto, Câmara e Senado conseguiram aprovar o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos Estados. Na Câmara, os deputados retiraram da proposta as contrapartidas que os Estados deveriam cumprir para aderir à renegociação. E é por esse motivo que o presidente Michel Temer decidiu vetar na íntegra o projeto. Agora, o presidente vai discutir com os governadores e com os parlamentares e aproveitar o recesso para construir um novo projeto sobre as dívidas estaduais. Márcia Prado, para o SBA.